Nosso romance Eu bem a nossa casa cair Eu percebi que não ia dar certo Eu fiz de tudo mas nada adiantou Eu fui amando, fui gostando, fui fechando A gente foi se deixando e aí tudo se acabou Eu tenho medo, acabou nosso segredo Tamo na língua do povo e o fuxico começou Eu tenho medo, acabou nosso segredo Tamo na língua do povo e o fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Meu bem, a nossa casa caiu Eu percebi que não ia dar certo Eu fiz de tudo mas nada adiantou Eu fui amando, fui gostando, fui fechando A gente foi se deixando e aí tudo se acabou Eu tenho medo, acabou nosso segredo Tamo na língua do povo e o fuxico começou Eu tenho medo, acabou nosso segredo Tamo na língua do povo e o fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Tamo na língua do povo e o fuxico começou Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Tchau, 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 tchau Obrigado.